O recado do baixo é da quarentena. Então, parece duro, mas é verdade. Mate a esperança. A esperança é uma coisa boa, não estou dizendo que a esperança seja ruim. Mas nesse momento, você tem que viver a realidade. Qualquer realidade, por pior que seja, é melhor do que a fantasia. Então, para com essa esperança que, esperança, vai tudo, vai isso. Não, não vai nada. No momento você está de quarentena, no momento a economia está parada, no momento as pessoas estão morrendo e pode piorar. Então, dentro dessa realidade, você tem que começar a se virar. Você tem que sair dessa esperança, esperança de que vão descobrir um remédio amanhã, esperança que vão dar uma vacina. Esperança que a economia vai explodir, esperança que vai voltar ao normal, esperança que não sei o que, não. É melhor você estar preparado e não acontecer, do que acontecer e você não estar preparado. Então, prepare-se para o pior e pode até não acontecer, ótimo. Mas aí você está preparado. Não é para virar paranoico, entrar no apocalipse zumbi, entrar num bunker, não é isso. Mas tira da sua cabeça essa esperança e comece a se virar, porque você vai ter que se virar se as coisas continuarem assim. E não só se virar para poder cuidar da sua família, mas para continuar na medida do possível ajudando os outros. Porque se todo mundo começar a ficar em dificuldade, você vai terminar ficando também. Tchau. 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 Tchau.